Aspiração de Alberto de Oliveira Ser palmeira, existir num píncaro azulado, Vendo as nuvens mais perto e as estrelas em bando, Dar ao sopro do mar o seio perfumado, Ora os leques abrindo, ora os leques fechando, Só de meu cimo, só de meu trono os rumores, Do dia ouvir, nascendo o primeiro arrebol, E no azul dialogar com o espírito das flores, Que invisível acende e vai falar ao sol, Sentir romper do vale e a meus pés, rumorosa, Dilatar-se e cantar a alma sonora e quente, Das árvores que em flor abre a manhã cheirosa, Dos rios onde luz todo o esplendor do oriente, E juntando a essa voz o glorioso murmúrio, De minha fronde e abrindo ao largo espaço os véus, Ir com ela através do horizonte porpúrio e penetrar nos céus, Ser palmeira, depois de homem ter sido, Esta alma, que vibra em mim, Sentir que novamente vibra, E eu a espalmo a tremer nas folhas, Palma a palma, E a destendo a subir num caule, Fibra a fibra, E a noite, Enquanto o luar Sobre os meus leques treme, E estranho sentimento, Ou pena, Ou mágoa, Ou dó, Tudo tem, E na sombra, Ora ou soluça, Ou geme, E como um pavilhão, Velo lá em cima, Eu só. Que bom dizer então bem alto ao firmamento, O que outrora jamais, Homem, Dizer não pude, Na menor sensação, Ao máximo tormento, Quanto passa através, Minha existência rude. E esfolhando-me ao vento, Indômita e selvagem, Quando aos arrancos, Vem bufando o temporal, Poeta, Bramir então, A noturna abafagem, Meu canto triunfal, E isto que aqui não digo, Então dizer, Que te amo, Mãe natureza, Mas de modo tal, Que o entendas, Como entendes a voz do pássaro no ramo, E o eco que tem no oceano, As borrascas tremendas, E pedir, Que ou no sol, A cuja luz referves, Ou no verme do chão, Ou na flor que sorri, Mais tarde, Em qualquer tempo, A minha alma conserves, Para que eternamente, Eu me lembre de ti. Amém. 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 Amém.